Você acha melhor focar em completar a prova em uma primeira vez ou já ter um objetivo de tempo, por exemplo? Muito boa pergunta, Thaís Dávila! Obrigado! Bom, Thaís, completar a prova. Eu acho que é muito interessante você ter um alvo bem claro na sua mente. Na vida a gente tem que ter um objetivo claro. Onde que eu quero chegar? Ah, eu só quero fazer os 42, 195. Isso pode ser feito de várias formas, né? Porque isso vai acabar atrapalhando toda a sua preparação. Porque naquele dia que você tiver que fazer aquele tiro, que você está se esforçando, que você está ali... Pô, isso é só para completar. Não, isso aqui é para fazer aquele tempo. É aquele tempo X. Por isso que eu tenho que levantar daqui. Porque eu quero aquelas 4 horas, eu quero aquelas 3 horas. Eu quero correr forte aqui. Então isso vai te motivando a chegar, porque você tem um objetivo claro. Não está aquele negócio meio nebuloso, né? Só 42, 195. Eu quero completar só, tal. Pô, isso pode acabar atrapalhando um pouco o seu treinamento. Pode tirar um pouco o foco. Mas a ideia de toda a prova que você tem que ter em mente como objetivo 1 é sim, completar. Eu vou atravessar aquele pórtico de chegada. Eu vou chegar. Só que a sua preparação vai te levar a um ponto que, pô, posso fazer essa prova em 4 horas. Eu vou buscar essa prova em 4 horas. Então eu vou buscar essa prova em 3 horas, 59, 59. E você vai quilômetro a quilômetro galgando isso. Ao invés de ir lá, aí anda, caminha, olha. Porque acaba que o seu sofrimento, porque você vai sofrer. Você vai sair, o sofrimento que eu digo é que você vai estar saindo da zona de conforto. Você vai chegar na sua zona de desconforto. Então você tem que se puxar um pouquinho a mais. Se o objetivo é só completar, pô, a prova aqui é 7 horas para concluir. Aí você acaba que você vai indo, né? Pô, aí descansou um pouco? Aí descansa, larga, anda, vai devagar. Vai lá e completou a prova, 42, 195, em 6 horas e meia. Mas tem gente que gosta disso. Tem gente que busca isso. Eu já vejo a corrida muito mais como uma transformação pessoal. A corrida é uma ferramenta para você se modificar. Então, como na corrida, na maratona, como na vida, é interessante você ter um objetivo claro de onde você quer chegar. Para que a cada dia você está construindo degrau para aquele objetivo claro que você quer chegar. Para o momento que você chegar naquele objetivo, seja um tempo, seja completar, você vai ter conseguido isso com toda a sua disciplina, com todo o seu esforço. E lembre-se que o que você faz no pequeno, você faz no grande. Esse que é o grande barato do treinamento de corrida, do treinamento para maratona. É porque requer disciplina. E onde você aprende disciplina de um lado, você vai levar disciplina para o outro lado. E a gente sabe que o segredo do sucesso na vida é a tal da disciplina. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti